Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha Neymar de volta ao Barça segundo o jornal mano, é oficial a chegada do brasileiro na próxima temporada Quer saber mais? Vamos pro vídeo Mano, os jornais da imprensa francesa aí dão né, a notícia de que Neymar está de saída do Paris Saint-Germain nesta janela de transferência né, o Lei Paris Saint-Germain já trouxe a informação de que o Paris Saint-Germain vai vender o Neymar né, está decidido a vender nessa próxima janela de transferência, informação também do Lei Equipe né, que o Paris Saint-Germain não mudou de ideia, vai vender o Neymar E agora temos a informação né, de que o Neymar foi oferecido ao Barcelona por 50 milhões de euros Segundo a informação do Etniguito de Rugones, o representante né, de Lewandowski Pini teria sido um dos né, um dos que ofereceram Neymar ao Barcelona né, ligaram pro Barcelona para oferecer o brasileiro e também o Neymar né, já viu aí com bons olhos o seu retorno ao clube e que pra sair do Paris Saint-Germain só sai se for de volta ao Barcelona né, então segundo o jornal Etniguito de Rugones, o apresentador né, José Alvarez, o Barça ligou diversas vezes nas últimas semanas para o clube oferecendo o Neymar por 50 milhões de euros né, que por 50 milhões de euros negociáveis eles contratam o Neymar. Também temos a informação do jornalista Giuseppe, que o Neymar não quer ficar mais em Paris né, que já teria comunicado à diretoria do Barça do seu desejo de votar, que está disposto a votar e também que o Barça já ofereceu entre 50 e 70 milhões de euros, que foi o que o Paris Saint-Germain pediu e o clube parisense teria aceitado.